Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês diretamente da TVP, a TV feita por você, canal 28.1. E eu sempre gostei de trazer novidades do programa da Tamires, né? A respeito da Merrius. E eu tirei esses dias para trazer umas pessoas que fazem parte, né? Andado e Tur, que é o nosso turismo de Moarama. Então vocês passarão a conhecer pessoas queridas, importantes e que estarão no programa falando do seu produto. Hoje nós estamos recebendo, o pessoal fala que é o Júnior da Cachaça, mas eu já passo para vocês depois o nome dele completo e vamos falar, claro, da Cachaça. Que tem cachaça aí para todos os gostos, sério mesmo. Tem cachaça de canela, de banana, tem de tudo. E vocês ficarão sabendo como que ele faz essa cachaça, que faz parte do nosso turismo também. Eu vou para o apoio cultural em nome de Cooperativa Cicredi. Quem coopera cresce. E a nossa cooperativa é a Vale do Pequiri, a BCD, Paraná, São Paulo. Clínica Doutor Augusto Legnani. Eu falo Clínica Doutor Augusto Legnani porque ele está com a gente quase 19 anos, né? Mas é Oftavita, Hospital Oftalmológico e conosco também a Labordaire. Eu vou, volto já. Oi, gente! Eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicredi 2024. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu e bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural, então eu vou apresentar pra vocês Edmilson Júnior Cavalcante, o famoso Júnior da Cachaça, que o pessoal do turismo chama. E eu estou aqui com tanta cachaça. Hoje é o dia que nós vamos tomar todas e mais um pó. Tudo bem contigo? Tudo bem. Eu vou te chamar de Júnior porque é assim que o pessoal te chama. É mais usual. O pessoal tem me chamado de Júnior. Júnior, vamos... Tudo tem um começo. Tudo tem um começo, com certeza. Você veio de São Paulo. Isso, eu vim de São Paulo. Vim há um tempo de São Paulo. Eu morava no Ivaté, né? E aí eu fui pra São Paulo, fiquei há um tempo lá. E agora voltei. E voltei porque já é em São Paulo, já cansei da correria de lá. E agora voltei pra cá pra ver se eu consigo viver um pouco mais tranquilo. Abri um barzinho pra vender umas cachaças lá no Ivaté. Que é o Beto. É o Boteco. É o Boteco, jeito caipira. Boteco, jeito caipira. Muito bom, hein? Isso, bacana pra caramba. E aí eu comecei a fazer umas cachaças lá. Trouxe umas ideias bacanas lá de São Paulo. Eu conhecia umas cachaças, tinha bastante acesso a cachaças. Então você já trabalhava com isso lá? Paralelo. Esse era o meu trabalho paralelo lá em São Paulo. É o final de semana, eu trabalhava com a cachaça, né? Só que a coisa foi começando a tomar corpo. Começou a tomar rumo. O pessoal começou a pedir umas cachaças diferenciadas. Falei, mas como que eu vou fazer umas cachaças diferenciadas? Daí a coisa foi, eu fui pensando, fui raciocinando. Eu tinha bastante acesso, eu já fui pra feiras de cachaça lá em São Paulo. Tinha bastante acesso a esses locais, né? Que servem bastante cachaças. E aí eu fui amadurecendo a ideia. Aí cheguei aqui, falei, o que eu vou fazer aqui de diferente? Eu já trouxe a envelhecida no barril de Carvalho. Eu montei uma estrutura bacana lá. Eu tenho 14 barris de envelhecer cachaça ali no Ivaté. Então eu montei uma estrutura, um lugar bacana. Aí eu trouxe a minha estrutura, coloquei ali. Então o meu diferencial seria, no mínimo, cachaça envelhecida no barril de Carvalho. Que é top, é bacana. Na minha opinião, pra quem gosta de uma cachaça suave, com sabor de madeira, cheiro da madeira. Então é indiscutível. A cachaça envelhecida no barril de Carvalho, na minha opinião, é uma das melhores. Só que aí começaram a me pedir uma coisa diferente. Você tem cachaça de banana? Você tem cachaça de milho? Você tem cachaça de uma coisa e outra? Eu falei assim, caramba, eu não tenho não, mas eu vou ter que me arrumar. Eu comecei a pensar, eu já tive acesso a umas cachaças lá em São Paulo. Só que eu falei assim, eu tenho que fazer uma coisa com característica própria. Uma coisa que é ímpar, é uma coisa de receita própria, uma coisa que é de criação nossa. Mas o quê? Não tinha um norte. Aí fui amadurecendo a ideia. Aí eu passei lá em Morretes, já tinha saboreado umas cachaças lá em Morretes. Tem fama, tem umas cachaças boas e tem mesmo, né? Aí a minha vontade seria fazer uma cachaça assim, de boa aceitação, suave. Não é aquela cachaça que você toma, causa aquele desconforto. Aqui que aquele povo fala assim, que desce rasgando? É, por aí. Então, aí tem essas cachaças que causam aquele desconforto quando você toma. Eu falei, então não é isso. Eu quero uma coisa mais suave, quero uma coisa diferenciada. Aí eu, como eu tenho o bar, aí eu fui ajustando, fui pegando uma, né? A de banana, inclusive, porque me pediram de banana. Aí eu fui trabalhando em cima da de banana. Cachaça de banana. Cachaça de banana. Aí eu fui ajustando e aí perguntando o pessoal, e aí? Prova aí, o pessoal tá bacana, tá boa. Aí não tá boa, né? É o que eu não tô sentindo. Não tô percebendo o feedback. Experimenta tanto também, né? É. Aí eu fui ajustando, ajustando, ajustando. Teve uma hora que a pessoa tomou. Falei assim, nossa, cara, que isso? Eu falei, agora tá boa. Cara, que isso, meu? Eu falei, agora tá ajeitado, agora tá no esquema, agora tá no ponto. Aí eu fui, dei uma ajustada e parei ali. E ficou naquele jeito. Agora, se tem de banana, falei, vai ter de milho. Se tem de milho, vai ter de mais frutas, assim. Mas sempre procurando fazer uma coisa que já é meio que usual. Por exemplo, você encontra cachaça de canela, né? Canela com mel, coco. Você encontra umas cachaçinhas com coco. Só que assim, essas são suaves. Bem suaves. Uma cachaçinha bem bacana. Eu perguntei pra ele, sim, a cachaça. Bem suave. Bem suave. Então, a intenção é que você tenha uma cachaça pra você degustar. Você toma aquela coisa bem bacana, bem atrativa, que é diferente. Que tem aquele tchan, aquela coisa diferente. E foi rolando, foi dando certo. Foi rolando, foi experimentando. Foi ajustando aqui. Aí eu fui inventando sabores, né? Mas que não foge muito desse usual. Por exemplo, tem o kiwi, que tem caipirinha de kiwi. Em São Paulo, o pessoal costuma consumir bastante caipirinha de kiwi. E limão, tem cachaça de limão. Parece uma esmernau fiais, sabe? Por conta dos produtos que você adiciona. E aí ficou muito bacana. Tamires, muito bacana, muito joia. Agora, eu gostaria de saber a matéria-prema. O que você usa pra fazer todas essas cachaças? Eu pego um concentrado da fruta lá em São Paulo. Eu compro lá. Ah, você pega o concentrado. Isso, eu comecei lá. E trabalha os sabores. Isso, eu comecei fazendo a de canela lá. E aí eu vim pra cá, falei assim, aí eu tenho que ir, como que eu faço? Aí eu fui ajustando, voltei pra lá. Aí fui amadurecendo a ideia. Você compra os concentrados da fruta e aí você adiciona. Só que aí não é só isso, né? É como um bolo, você tem que ter uma dosagem. Os ingredientes, tudo tem uma medida certa. Isso, é, porque também não foi fácil. Você chegar assim de pronto, já acertando, não é. É como eu falei pra você. Eu fui ajustando, fui ajustando, pedindo feedback das pessoas, né? E aí chegou num ponto, eu falei, agora... Mas sempre assim, sempre percebendo se a pessoa tá confortável, se tá falando uma coisa que tem coerência, né? Mas eu provo elas. Todas elas eu provo. Você é um conhecedor de cachaça? Eu provo, eu acredito que eu sou um conhecedor de cachaça. Eu sou... Eu me considero um conhecedor de cachaça. Por exemplo, a envelhecida no Barril de Carvalho. Essa é minha praia, essa é muito boa, muito toque. É, eu já ouvi falar que é bem interessante. É. Você leva as suas cachaças para exposições também. Sim, aí eu comecei a fazer divulgação por aqui. É com um pouco de dificuldades, né? Uns sim, outros não. E vai ajustando, que é normal. Aquilo negócio que todo mundo já sabe. E nesse meio termo aí, como eu encontrei com o pessoal do turismo daqui, a gente teve uma aproximação, que foi um produto interessante pra eles, né? Pessoal da Adetur, Caminho das Águas. E aí eu achei uma parceria bacana. Eu falei, nossa, abriu caminhos pra mim, monstro. Andriele, abraço pra você. Andriele, meu abraço também. Nossa, a Andriele é ímpar, é sem comentário. Ela tem me ajudado muito, muito, muito nessas questões de abrir espaço, de conseguir umas coisas que eu não conseguiria. Ela gosta de ver as pessoas empreender. Essa que é a realidade. É, ela é bacana. Como ela é uma empreendedora, ela gosta de ver todos crescendo e levando o seu produto para grandes exposições. Verdade. Qual que foi a maior exposição que você já levou a tua cachaça? Veja, eu acabei de chegar de uma agora de Goiore. A Expo Goi, 2024, foi bacana. Ah, você foi. É, eu fui. É recente, então acabamos de participar da Expo Goi, 2024. Lá foi muito bacana, porque eu participei vários dias, né? Vários dias. E aqui eu não tive ainda o prazer de participar da exposição de Moarama, por conta de alguns desconfortos que teve, mas agora eu acredito que vai dar certo com a parceria, com a CETU, né? Secretaria do Turismo, pessoal, então a gente consegue. Até por conta da responsabilidade, até entendo também, porque de repente você, tipo assim, quem é você? O que você vai expor? Então tem todo isso aí que é normal. Então não teve, não é, só teve uma questão de conhecer, então acho que vai rolando, vai dando certo, a gente vai conhecendo o pessoal, o pessoal vai conhecendo também o produto, que é um produto com seriedade, não é uma coisa aventureira, entendeu? É uma coisa que atende os padrões, entendeu? Então é uma coisa que eu estou com a intenção de fazer a coisa certa, não é fazer a coisa errada. Aí o pessoal vai percebendo também, então eu acho que vai rolando, vai pegando essa confiança, essa credibilidade e vai dando certo. Hoje você mora no município de Ivaté, né? Você foi de Ivaté, foi para São Paulo e voltou para Ivaté, para o município de Ivaté, onde você tem toda a concentração das suas cachaças. É isso aí, eu sou do Ivaté. Que bacana, gente. Sabe o que eu fico pensando? Você está ali falando, nós estamos falando de disposição e tudo mais, porque às vezes nós vamos em muitos lugares, tem degustação. Sim. Você coloca a tua cachaça também para degustação. Todos os lugares eu coloco degustação. Quem que faz mais a degustação, os homens ou as mulheres? Olha, Tamir, eu vou dizer uma coisa. As mulheres estão... Estão que estão? As mulheres estão passando os homens... Estão chegando bem numa cachaça. É assim, primeiro que é assim, quando você fala que é uma cachaça, a princípio causa aquele... Aquele impacto. Isso, aquele impacto, aquele desconforto. Mas não é bem assim, gente. A mulher fala assim, não, não tomo cachaça não, não bebo cachaça não, isso não é comigo. Mas aí você vai convencendo, vai falando da cachaça, ela vai sentindo confiança, deixa eu provar. Aí você vai despertando a curiosidade. Deixa eu provar. Provou. Levou. Aí ele levou. Provou, levou. Tamir, eu vou dizer uma coisa. Tem sido desse jeito. O pessoal prova as cachaças, não tem como não levar. O homem gosta de umas cachaças mais fortes, às vezes gosta também dessas mais doces, não tem receita, não tem aquele protocolo de esse é para esse, ou esse é para aquele. Não, o homem gosta tanto da doce, quanto da mais forte, da envelhecida no carvalho, da amburana. A amburana tem sido top de venda nessa questão das mais fortes. A amburana e a envelhecida no barril de carvalho tem sobressaído em relação às demais, nesse quesito das mais fortes, sabe? E as doces, tem vendido mais a de banana, que a de banana já tem, já que eu acho que um, alguma coisa que o pessoal vê de fora. Tipo assim, se você vai... É uma das frutas também que o pessoal acha que mais come. É, é uma das coisas, é uma das frutas mais usuals que o pessoal... Quando você fala em banana assim, que te foge daquela fruta, tipo assim, quando você fala em cachaça que foge daquele normal, é tipo uma banana, banana, cachaça de banana. Então se você não foi ali para o lado de Morretes, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, aqueles lugares que tem essas cachaças, você não tem acesso, você não conhece, você só ouviu falar, entendeu? Então aí a intenção é trazer, resgatar um pouco dessa tradição que tem muito por lá, mas não tem por aqui. Então a intenção é trazer um pouco mais, só que assim, uma coisa melhorada. Em minha opinião, é uma cachaça melhorada em relação àquelas... É assim, você tem público para todo mundo, né? Você tem público que gosta da mais forte, você tem público que gosta da mais fraca, da mais... Tem todo mundo, você tem público para tudo. E essa daí é um público próprio, uma cachaça própria, com saborização própria, com característica própria, entendeu? É marca nossa, o jeito caipira é marca nossa, eu patentei essa marca, e as cachaças também têm característica própria. E aí o que você perguntou, está saindo mais o homem ou mais a mulher? Eu acho que os dois estão saindo bem, os dois estão saindo bem. Eu percebo assim, que a mulher, ela não tinha muito aquele negócio de tomar cachaça, não gosta, porque tem aquele... aquela coisa, aquele aspecto negativo, só que está caindo por terra isso aí. Quando a pessoa, como ela toma, eu falo assim, não, isso aqui não é cachaça, não. Então é uma coisa que agrada, sabe? É um produto que tem agradado tanto a mulher quanto ao homem. Então tem saído bastante para os dois, para o homem e para a mulher. Eu tenho ganhado tanto o público masculino, que normalmente você vende cachaça para o público masculino, e aí de quebra eu estou ganhando também o público masculino, que tem gostado muito das cachaças. É a verdade. Até o secretário de turismo, o Márcio Nunes, meu amigo, um grande abraço para você, secretário. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já com o Júnior, falando da nossa cachaça, para saber, porque tudo é despesa, nada é em conta. Para você registrar uma marca, não é baratinho, né? Não. Então, selo, engarrafar, tudo, eu quero saber dele. Mas eu volto já já com você em nome de Cooperativa Ciclete. Oi, gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Ciclete 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro, abre poupança no Ciclete, que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro, e no final do ano sempre é uma boada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Para participar, é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. De volta do nosso Apoio Cultural, Júnior, fala agora para nós, para você, trabalhar na cachaça, tudo. Envasamento, que a gente fala, Sim. Como que é feito? Porque não pode entrar se não estraga a cachaça? Olha, a cachaça, ela dificilmente estraga, né? A cachaça, ela tem aquele negócio que você coloca, tanto é que não tem data de validade. A cachaça, ela não estraga assim, fácil, não. Uma vez, trabalhando numa rádio, eu passei uma receita de um chá caseiro lá, mas ia cachaça. Mas tiraram tanto sarro de mim. Falaram que eu estava ensinando o povo. Mas tudo tem que ser moderado, não é verdade, Júnior? Sim, sim, é verdade. Nós estamos aqui falando da cachaça, lindo, olha só, gente, ali no vídeo, vocês observam, é tudo colorido, é cada cor ali, ou verde, ou amarelo, ou rosa, ou pink, é um sabor, né? Essa aqui da pontinha, em color, essa é a cachaça pura. Olha, ela tem o que ver ali porque tem a prata e tem a coco. Exatamente, eu ia falar isso, porque tem a prata e tem coco, deve ser uma delícia, né? E a limão, tem prata, coco, mel e a limão. Elas dão uma, eu faço, coloco o sabor nela e deixo descansando bem, né? E aí você coloca, elas ficam praticamente com a mesma coloração. Agora, Júnior, não corre o risco, por exemplo, de você, vamos imaginar, a de banana que a gente mais, que mais nós comentamos aqui, de você fazer o sabor banana e não dá certo de estragar, ficar ruim? Deu, no começo. Já? Ah, que nem uma receita, né? No começo, no começo foi difícil, no começo foi complicado, você faz, perde, você ajusta e aí faz errado. E vai fazendo, vai fazendo, no começo foi horrível, no começo foi aquela coisa que todo mundo já sabe, mesmo que você for fazer um bolo, você faz, às vezes fica assim, às vezes não é, mesma coisa, foi a mesma coisa. Às vezes fica uma cachaça, fica o aspecto maravilhoso, mas o sabor não ficou bom. Exatamente, e esse foi o meu propósito, eu tinha que, eu tinha esse objetivo, o aspecto, a coloração, tem que combinar com o sabor, quando você olha assim, uma cachaça, você se agrada com a coloração, aí você coloca no copo, normalmente a pessoa vai tomar, ela sente o aroma, sente o cheiro da cachaça, tem que ser convidativo, para a pessoa, nossa, que bacana, estimula ela a provar, quando prova, aí você tem uma coisa, que você, uma coisa conversou com outra, e aí você prova, aí pronto. Aí se aquele provar, ganhou a pessoa, e é o que tem acontecido, com as cachaças, o pessoal prova, nossa, que que é isso meu, é impressionante, mas não foi fácil, não foi assim. Até acertar o ponto. Até acertar o ponto, uma coisa ajustando, é o que você falou, perdi, nos começos você perde, aí você tem que ter uma dosagem, uma dosagem, aí você vai ajustando, depois vira tipo uma receita de bolo, só que também é igual a receita de bolo, se errou qualquer coisinha, você já percebe, o sabor destoado, e eu provo, todas as vezes que eu faço a cachaça, eu provo, não passa uma, como que eu posso falar, acho que eu posso falar que eu tempero elas, né, qual lado de sono sabor. Sim, sim. Então, não sai uma, nem uma porção que eu tempero, sem provar, eu provo todas. Porque as vezes, o pouquinho que você coloca demais, já estraga. Exatamente, eu tenho preocupação. pode faltar um pouquinho também, eu tenho essa preocupação, eu tenho essa preocupação com o que vai, entendeu? Porque de repente, você coloca uma coisa destoada, uma coisa diferente, então, aí você vai acabando, rabiscando a sua imagem, entendeu? Então, eu faço esse acompanhamento. Todas as vezes que eu tempero uma porção, uma quantidade de cachaça, eu provo ela. Se tiver boa, se tiver no meu agrado, aí eu coloco para correr, eu deixo seguir. Se não, está faltando alguma coisa. você como um conhecedor de cachaça, fabricante de cachaça, qual o horário que você gosta de tomar a cachaçinha? Olha, eu estou mais suave, eu estou bem devagar. Mais suave? Antes do almoço, antes do jantar, ou qualquer hora do dia? Não, eu acho que a cachaça, eu acho que é mais período da tarde, o pessoal trabalha, tipo assim, eu trabalho durante o dia, e aí aquele horário da tarde que você tem, estou cheio de preocupação, não sei o que não e tal, aí você toma um pouquinho para relaxar, então mais o período da tarde, tipo assim, terminou o horário de trabalho, aí você vai lá, toma um pouquinho, aquele pouquinho, ou final de semana, final de semana, sábado e domingo, chegou o sabadão, relaxa. Hoje eu estou afim. Dessas cachaças, qual que é do Carvalho? É a ouro, a ouro é envelhecido no barril do Carvalho, é a ouro. Essa para mim foi a melhor, essa foi, na verdade foi o princípio, eu sempre tive vontade de ter um barril, um barrilzinho em casa, eu sempre tive aquela vontade de ter um barril em casa, e aí eu adquiri um, e aí foi aquele, foi no começo. Que não é muito em conta, o barril também, né? É, então, aquele negócio que a gente... Aí eu deixava em cima da mesa, e tomava final de semana, então eu sempre, sempre, sempre tive vontade de ter um barrilzinho. Aí quando eu fui para São Paulo, aqui você não tem acesso fácil, quando eu saí daqui você era pior ainda, então eu não tinha acesso fácil. Aí eu fui lá para São Paulo, aí conseguia, você tem São Paulo, é maravilhoso, São Paulo é... Só que eu sou meio vítima de falar do São Paulo, se eu estava lá em São Paulo, eu falava bem do Paraná, o cara falou, você decide. Aí se eu estou aqui, falo bem de São Paulo, então não tem como falar mal, São Paulo é ímpar, São Paulo é muito maravilhoso. Aí lá você tem acesso a tudo fácil, né? Aí eu adquiri um barrilzinho pequenininho, aí foi o início. Nós temos uma audiência muito boa pelo YouTube no estado de São Paulo. É? Muito bom mesmo. É muito bacana. Grande abraço para todos vocês que acompanham o programa da Tamiris. Nossa, o YouTube é um mundo. E é bacana, é muito top. E é muito bom mesmo. Mas muitos outros estados e também países. Nosso abraço para todos vocês e obrigado por fazer a nossa companhia há tantos anos. Eu sou muito agradecida a todos vocês. E agora se quiserem, agora esse pessoal que está assistindo a gente, quer adquirir a cachaça do Júnior. Como que faz? Olha, eu tenho mandado para São Paulo. Tenho uns amigos. Eu saí de São Paulo, não perdi os contatos, né? E eu tenho amigos que têm pedido as cachaças, tem colegas que eu tenho comunicado porque eles têm me parabenizado. Ô, Júnior, é bacana, legal. Olha aí, como que eu faço? Falei, bicho, eu te mando. Por empresas, por transportadoras, mas chega, tenho mandado, sim. Tenho mandado para São Paulo. Então, é só a gente, os que estiverem interessados em adquirir a cachaça, a gente se fala pelo contato, pelo WhatsApp, e aí a gente desenrola. Porque eu preciso fazer uma, calcular quanto que fica, né, para passar para a pessoa. Sim, sim. Aí eu embalo, bacana, embalo, coloco na caixa, embalo bacana e mando. Não tenho tido problema quanto a isso, não. Então, falando em contato, eu vou passar o contato comercial seu, né? Esse contato que eu vou passar para vocês está na garrafa, viu? Toda a garrafa de cachaça está esse contato, que é o 44, que é a nossa região, 9, 8406, 0212. Então, esse número está na garrafa de cachaça, gente. E o produtor é Edmilson Júnior Cavalcante, vive até no estado do Paraná. Essa aí? Essa é a ouro. Essa é a envelhecida em barril de carvalho, que a gente tem comentado. Então, essa aqui é a minha preferida. Mas, assim, é como você falou, as outras também são ótimas, viu? As outras também são bem maravilhosas, umas cachaças bem interessantes. É que, assim, eu já também não estou tomando mais de como eu era, não. Porque agora as coisas vão mudando, as coisas vão começando a ficar diferente, né? Então, eu estou dando aqui uma sossegada. Mas essa daqui é muito bacana. Para quem gosta de uma cachaça... Artesanal? Artesanal. Essa daqui é bacana. A amburana também. Só que, assim, para a minha surpresa, tem saído mais a amburana do que essa daqui. A envelhecida no barril de carvalho. Então, gosto é ímpar, né? Gosto, cada um tem o seu. Então, não tem muito o que falar. Agora, tem gente que gosta mais das doces, mais das saborizadas. Ai, suaves, né? Ginseng também. A ginseng também está caindo no gosto do pessoal. O pessoal tem tomado bastante a ginseng. E é isso que você falou. As doces são bem diferenciadas. Cada uma tem a sua característica própria. E estão sendo bem aceitas. Essa que é a verdade. Todas essas cachaças estão sendo bem aceitas. Ótimo. Júnior, eu vou te deixar à vontade para você deixar aquele recadinho para o pessoal. Pode mandar recado à vontade para os seus amigos de outros estados que eles estão te acompanhando. Tá. Olha, eu queria agradecer a oportunidade que vocês me deram. Então, os representantes aqui da Merrios, do Caminho das Águas, da CETU, Secretaria do Turismo do Paraná, que me ajudaram bastante. Estão abrindo umas oportunidades bacanas para mim para a questão da divulgação das cachaças. E os amigos têm sempre falado comigo já no WhatsApp. E eu queria agradecer a todos, também aqueles que estão distantes, que acabam, de repente, perdendo contato por algum motivo. Queria agradecer a todos que têm ajudado diretamente e indiretamente a divulgação da cachaça. E eu acho que é isso. É isso aí. A gente vai se falando, né? É os trabalhadores, né? Os trabalhadores que estão aí com o seu produto, oferecendo o seu produto. Então, é isso, gente. O Júnior da Cachaça. Hoje ele veio aqui. O nome dele é Edmilson Júnior Cavalcante. Né? E ele usa tanto boné quanto a camiseta. É. Boteco jeito... Caipira. Caipira. Então, é uma questão... Você tem o teu boteco, então? Eu tenho. Eu tenho um boteco lá no Ivaté. Então, é... Quer deixar o endereço? É a Avenida Paraná, 1846, lá no Ivaté. É o mesmo... É fácil? É fácil. É fácil o acesso. Ivaté não é grande. Ivaté é uma cidade muito... Não é muito complexa. É uma cidade pequena. E não tem como não saber. Chegou lá. Onde que é a boteca do Júnior e tal? Então, a gente está de fácil acesso. E assim, eu procurei vir com a característica própria, porque quando alguém me vê, né? Vai sempre ver o tipo lá. Já sabe. Essa é a camisa do boteco. Eu tenho a camisa da cachaça também. O boteco da cachaça. Então, a gente acaba divulgando, né? Acaba virando uma divulgação. E você acaba criando uma característica própria. Tipo assim, você me vê aqui pelas redes sociais, né? E também me vê pessoalmente, não vai ter muita diferença não. Você vai encontrar ele sempre assim, então. É. Essa é a intenção. Você criar uma característica própria para onde você vê... Com certeza. Conseguir. Então, é isso aí. E divulgar meu produto também, né? Ótimo. Divulgar a cachaça nossa, divulgar o boteco, divulgar nosso produto. Mas nós ficamos muito felizes de você ter vindo até aqui, né? Mostrar o seu produto, o seu trabalho, o seu ganha-pão. É verdade. É uma cachaça artesanal. Então, degustem, né? Eu agradeço bastante também. Essa cachaça deliciosa. Agradeço a todos. E assim, os que não conhecem, né? A mulher, a mulher, a mulher às vezes não se aproxima. Por conta de achar que é assim, pô, não sei o que lá, o pessoal vai pensar mal. Eu acho que não tem que pensar assim, não. Se gosta, porque bebe uísque, bebe uma vodka, bebe alguma coisa, por que não beber uma cachaça boa? Exatamente. Por que não apreciar? Tudo com cuidado, tudo com cuidado, com parcimônia. As coisas acontecem da melhor forma possível. Júnior, eu quero agradecer por você ter vindo aqui também, como estou trazendo outros, mostrando o seu produto. Até uma próxima oportunidade, sucesso. Que não vai faltar, a gente começando agora, a gente não vai faltar outra ocasião para a gente vir aí, de repente, divulgar outros sabores, né? Verdade. Eu estou para fazer um sabor aí de café, por exemplo. Estou amadurecendo a ideia para fazer, para caminhar para outros sabores. Ótimo. Mas não fugindo da qualidade, tem que deixar sempre. Sempre priorizando a qualidade da cachaça. Que Deus abençoe. E obrigado a todos. Que Deus abençoe você. Amém. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Lembrando que eu tenho o meu canal lá no YouTube, Programa da Tamiris. Vocês encontrarão desta forma, tá? Programa da Tamiris. O Júnior já está lá. Então, entrem lá, curtam o nosso trabalho, se inscrevam. E se quiser deixar perguntas por lá, pode deixar. Sem problema nenhum. Eu vou pegar aquelas perguntas e trarei para o programa. Vou passar para o meu entrevistado. E ele estará no programa respondendo, como sempre. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Sempre. Com o programa da Tamiris. Eu fico por aqui. Deixo meu beijo, meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção de todos. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto